Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao canal Espiritismo Raiz com Eduardo Sabag, porque eu sou o Eduardo Sabag e hoje eu vou contar pra vocês tudo que eu falar que é 100% verdade, não é clickbait, tá? Mudanças que irão acontecer no nosso canal e em várias outras questões, tá bom? Primeiro é o seguinte, eu estou criando, fica até o final, não se esqueça, você é um espírita raiz, já escreve aí embaixo que você é um espírita raiz deixe o seu like, verifica se você está inscrito no Instagram, Sabag, Espiritismo Underline Raiz TikTok, Espiritismo Underline Raiz, YouTube nos três canais e vamos que vamos, tá? Pessoal, eu estou criando o Instituto Espiritismo Raiz, por que o nome? Não é pra enaltecer orgulho nem nada, não, é só pra gente poder identificar, né? Ele vai ter como base três pilares, que é ajudar as ONGs que ajudam cachorros, ajudar orfanatos e ajudar asilos, essa é a base desse Instituto, né? Então, assim, todos os negócios que nós vamos fazer em torno desse Instituto vai ser pra beneficiar esses três pontos e pra isso eu estou criando parcerias com empresas que a gente vai fazer assim, na realidade, né? A divulgação dessas empresas, em troca elas vão dar uma porcentagem do lucro delas que eu vou estipular mas que a gente vai fazer contrato e essas empresas elas vão dar esse dinheiro e esse dinheiro vai ser direcionado por esse Instituto, diretamente pra essas obras Então, a gente vai criar uma página que já está sendo criada, Instituto Espiritismo Raiz e todas as ações vão ser colocadas lá com total, assim, clareza e transparência, tá bom? Então, pensando nisso, eu já criei a primeira empresa que é a Loja Chama Violeta, né? Que eu já mostrei pra vocês, tudo mais, já falei, acho que eu não falei no vídeo ainda, né? Falei no meu Instagram E o principal objetivo, na verdade, dessa loja é levar realmente espiritualidade pra vida das pessoas, né? Pra vocês, na verdade Então, por exemplo, essa camisa, ela vende nessa loja Chama Violeta, que vem a frase e atrás tem o meu... Atrás tem o meu Instagram e o meu coisa A gente tem... Nossa, meu Deus, que bagunça tá essa casa Tô mudando de casa, tá? Pra você tá essa bagunça aqui Então, assim, é... Esse é o intuito, né? Levar o Espiritismo pra nós, pessoas Então, tem... Eu trouxe um pouquinho de cada coisa Tem a caneca aqui, ó Tá? Caneca legal, né? Que vem com as frases, coisa e tal Olha essa daqui Lembre-se que o que interessa é a reforma íntima, seu vacilão Mas tem as frases do Chico Xavier, coisa e tal Essa daqui é legal pra quando você quer se lembrar Tem esses organismos que eu mesmo fiz, tá? Óbvio que nem todos eu vou fazer, porque eu não tenho tempo Mas esses primeiros eu fiz Esse potinho de resina aqui eu fiz também É super bonitinho, né? Tem bastante coisa que a gente fez lá Aí tem o adesivo que tá à venda também Deixa eu ver o que mais Só, né? Essa tá aí Tem garrafinha térmica Até algumas coisas à venda lá, né? Aí eu peguei uns inscritos, na realidade Montei uma equipe E eles estão fazendo esse atendimento, tá bom? Mas eu respondi muita coisa Eu tô acompanhando e tudo mais Então é o seguinte, se você tem uma empresa E quer fazer parte desses projetos De alguma forma Você manda aí no contato Arroba Edu Sabag .com E aí a nossa equipe vai avaliar, né? Porque eu fico pensando o seguinte, né? Você fala assim Ah, mas você Tá querendo divulgar as empresas Pô Hoje em dia as pessoas estão cumprando coisas É melhor que as pessoas cumprem Dessas empresas que vão reverter Um pedaço do lucro, seja 5%, 10% Nessas empresas Não posso chegar na empresa do cara E exigir mais do que isso, né? Eu vou colocar minhas empresas Com valores maiores, etc Mas aí é outra questão É... Quem me conhece Sabe que eu ganho muito dinheiro Ganho mais de 500 pau por mês Então pra mim isso daí Uma loja assim Não vai fazer diferença nenhuma Na realidade Me dá muita dor de cabeça Estamos dando uma dor de cabeça lascada Agora não Graças a Deus Deu tudo certo Mas assim A ideia é essa É que a gente tenha esses recursos Vindos provenientes De pessoas Eu nem sei se a gente vai aceitar Doações mesmo, tá? Mas a ideia é que a gente possa A gerenciar esses recursos Com a ideia de fazer projetos Inclusive eu tenho alguns projetos Que eu já falei com vocês sobre isso Com crianças Que estão na escola estadual Que precisam de um curso online Essa é uma ideia que eu quero desenvolver Que a gente faça um curso E dê uma bolsa Engenheiro pra eles Ou alguma coisa assim Pros melhores alunos Pra que eles possam se desenvolver Depois contactar as empresas Pra arrumar emprego pra eles Entendeu? Um curso que seja bem legal mesmo Pra que eles possam aprender Pelo menos assim Inglês Algumas coisas do gênero Então tudo isso vai ser feito No tempo certo E é isso Se você gostou de alguma coisa Da loja Você entra lá Faça sua compra Você pode pagar Via cartão de crédito No Paypal Mercado pago Não sei se está ainda Mas já vai estar disponível E depósito bancário Ou PIX Só não esquece pessoal De encerrar o pedido Teve gente que parou Teve uma moça por exemplo Que parou Na última parte Tirou um print Foi lá e transferiu Só que ela não fez o pedido Então o pessoal ficou meio pedrigido Então faça o pedido Você vai dar de presente O que eu acho Seguinte Você vai dar de presente Alguma coisa pra alguém Pega uma frase que seja legal E dá uma caneca Maravilhoso Você está espanhando o espiritismo Qual que foi a minha ideia Quando a gente faz Essas pirâmides aqui Você colocar isso na tua casa Toda vez que você olhar pra isso Você lembrar da tua reforma íntima Você lembrar o que você tem que melhorar Entendeu? Você lembrar o que você Pode fazer de melhor pra você mesmo Né? Então assim São essas coisas Além de que Obviamente Isso aqui tem pedra Isso aqui tem energia Claro né? Ah tem cristais também No site Verdade Cristais Eu prefiro muito mais Que você gaste um dinheiro Com um cristal Seja na minha loja Ou seja em outra loja Do que você Ir no final de semana Num bar e perder Ou mesmo gastar com alguma outra coisa Que seja meio Nada a ver Entendeu? Então por isso que A ideia de criar essa loja Foi realmente levar espiritualidade Para as pessoas E é isso Né? É isso Então espero que vocês Estejam juntos comigo Nesses novos processos Né? Nós vamos organizar Nós vamos criar uma empresa Com CNPJ No Espiritismo Instituto Espiritismo Raiz Se você tem uma empresa Que se aplica nesses modos Que eu falei Manda o contato aí Que a gente vai fazer essa avaliação Vai ver o que dá pra fazer Minha ideia é criar um leque De empresas Que todas Façam parte Desse processo Entendeu? Assim As coisas que já estão acontecendo E não tem por que A gente não Gerir recursos Para poder ajudar as pessoas Acho que esse é o princípio Do espiritismo Então assim É bem diferente Do que a gente está falando Por exemplo De Márcia Fernandes Que vende umas coisas Nada a ver Não é isso A gente não vende nada Principalmente Né? Para começar Né? A Márcia Fernandes Cobra 500 reais Para fazer Duas perguntas Três perguntas A gente já não faz Esse tipo de coisa Pelo amor de Deus Vamos confundir Né? E o que a gente está Vendendo aqui É com o intuito De levar espiritualidade E de levar também Parte desses recursos Gerar emprego Para os inscritos Do canal E parte desses recursos Fazer as doações É muito diferente E o que eu quero realmente É levar espiritualidade Para a vida das pessoas Né? Inclusive O meu outro canal Que eu tinha decidido Fazer mistérios revelados Eu vou voltar atrás E vou fazer meditação Porque assim A gente vai conseguir Trazer mais pessoas Para a espiritualidade E trazendo para a espiritualidade Eu vou levar as pessoas Para o espiritismo Entendeu? E a pupila agora Vai ter um canal De outra coisa Com a mesma intenção Trazer as pessoas Para o espiritismo Muito obrigado galera Deixa o seu comentário O que você está achando O que você achou Fala embaixo Deixa o like Obrigado Até a próxima